E aí galera, chegando em casa agora, trouxe aquela garapinha que ela gosta, aqui ó, já dei até uma picadinha aqui ó, vamos ver se ela vai perceber, vamos ver se ela tá boa também né. Aô de casa, aô de casa, aê de fora, como que é aquela música? Aê de casa, aê de fora. Olha o que eu trouxe pra tu. Ai que delícia, garapa. Ai que delícia, uma garapinha. Você tá dodói, quem tá dodói? Nossa gente. Olha, eu dei uma picadinha né. Cana é tudo de bom né. Tá faltando aqui ó, pode ver que tá faltando um decra, um decra. Não mandei colocar nada, só o puro suco da cana. Nossa que delícia, você não colocou limão? Olha, tô tudo semelada galera. Se você colocar limão, abacaxi, fica gostoso, mas você não toma garapa, aí você toma quase uma limonada, que é delicioso. Nossa que delícia, toma um pouco. Toma mais. Eu tenho que tomar devagar, quase sabe. Eu trouxe pra você. Tudo pra você. Nessa! É assim que eu gosto de ver ela. Toma. Aí. É isso aí. Quem ama, cuida né? Obrigada amor. Quem ama, não cuida não? Não cuida, você cuida muito bem de mim. Então tá bom. Tá bom. Tchau. Tá bom.